Música Sul Gás abre inscrições para curso na área de gás natural. Sobre isso agora quem fala é a Terezinha Alves, que é gerente de gestão de pessoas da Sul Gás. Muito bom dia, Terezinha. Olá, bom dia. Obrigada pelo convite representando a Sul Gás, divulgando o nosso projeto Pescar para toda a comunidade. O que significa esse curso? Qual é a finalidade? Esse curso é voltado para jovens de 16 a 19 anos, residentes no município de Canoas, em condição de vulnerabilidade social, com família de baixa renda. Estritamente município de Canoas. No município de Canoas, exato. Em função da nossa base operacional, as aulas serão ministradas em Canoas, na rua Boqueirão, então facilita todo o acesso para esses jovens na condição, porque o curso vai ser no turno da tarde, então o acesso é bem melhor para eles em função do transporte. Então os requisitos que a senhora estava falando é oriundos de família de baixa renda. Sim, são jovens oriundos de famílias de baixa renda, de 16 a 19 anos, que estejam estudando da sétima série do ensino fundamental ou concluindo o ensino médio, não estar trabalhando, não ter feito nenhum curso profissionalizante. Essas são as condições básicas para esse pessoal se candidatar. Diretamente lá na SUGAS, na Boqueirão, serão feitas três etapas. Na primeira etapa eles vão preencher um formulário, no segundo momento será feita uma avaliação, uma redação, prova bem simples, tranquila, prova de conhecimentos específicos na matemática e língua portuguesa. Numa segunda etapa teremos o que? Uma avaliação psicológica e uma dinâmica de grupo desses jovens. E num terceiro momento nós teremos o que? A visita das articuladoras e da orientadora a essas famílias de baixa renda para aferir a condição social da integração dessas pessoas e dessas famílias junto à comunidade. Quantas vagas vão ser disponibilizadas? Serão 18 vagas, o número de inscrições é aberto, nós temos conseguido então de 100 pessoas, então, mas em função, essas etapas servem para qualificar algumas dessas pessoas, então no total são 18 vagas. E qual é o prazo de inscrição? O prazo de inscrição começa agora no dia 29 de outubro e vai até 5 de novembro, diretamente lá na base operacional de Canoas. Quer dizer, tem que ir na verdade na sede da SUGAS, não existe como fazer inscrição pela internet, é direto lá e qual é a documentação? A documentação necessária é a certidão de nascimento ou o comprovante de identidade, é bem simples, é bem tranquilo, tem que ter essa documentação. Agora é o primeiro curso que a SUGAS faz ou já fez outros nesta área? Não, na realidade nós estamos no sexto ciclo, né, então começou em 2008 esse processo, né, de em parceria com a Fundação Pescar, porque nós utilizamos a metodologia da Fundação Pescar, que é o que? Tu não dá o peixe, tu ensina a pescar, né, e agora há dois anos uma parceria também com o Senai Nilo Betanin, que oferece o curso de capacitação, então eles serão formados com a metodologia certificação da Fundação Pescar e a certificação do Senai Nilo Betanin no curso de iniciação profissional na área do gás natural, desenvolvimento pessoal e cidadania. Agora, esse é um curso de profissionalização que capacita o jovem para o primeiro emprego? Perfeito, na realidade o objetivo é, além da questão operacional, que isso nós vamos ensiná-los, a questão de desenvolvimento da cidadania e como entrar no mercado. A gente sabe que hoje em dia o mercado, a empregabilidade é complicada, ainda mais para o jovem que não tem essa experiência. O que nós vamos ajudá-lo? A questão da capacitação profissional, bem como ensiná-lo a como fazer um currículo, como se portar, como fazer uma entrevista. Essas questões todas serão abordadas aliado a todo esse conhecimento técnico, ou seja, dando oportunidade para ele ingressar no mercado. E não somente ingressar no mercado, mas no período de dois anos, nós acompanhamos esse jovem, dando oportunidade para as empresas terceirizadas, já que na SUGAS não é possível admiti-los, em função de que nosso ingresso é via concurso público. Mas as nossas parceiras nos dão essa condição de empregabilidade. Então existe a possibilidade do aluno, depois de concluir o curso, ser contratado por uma dessas empresas que presta um serviço para a SUGAS. Perfeito, é nessa linha. Então essas empresas, inclusive, elas são nossas parceiras, elas ministram alguns dos módulos, justamente por essa condição do jovem de empregabilidade. Olha, qual é a nossa necessidade de aperfeiçoamento e de capacitação. Então elas são parceiras nesse sentido, de capacitar o jovem para o mercado. Agora o curso dura um ano, qual é a carga horária? A carga horária é de 800 horas a aula. Ela será realizada no turno da tarde, todos os dias, começando em março até dezembro de 2014. Permitindo que o aluno, então, continue o seu curso, num dos outros dois turcos. Exatamente, no turno da manhã, que em sua maioria ele faz o seu ensino normal, ensino fundamental, ensino médio. E no turno da tarde, ele tem a possibilidade de fazer essa complementação da sua capacitação profissional. Ou seja, agrega um conhecimento, além do curso normal, fundamental, que é feito pelas escolas, mas a gente amplia o quê? Dando a capacitação profissional, complementando com o conhecimento, e bem como abrindo o caminho para a empregabilidade para esse jovem. Quem for selecionado para frequentar o curso, vai receber alguma bolsa ou si? Sim, o curso é totalmente subsidiado pela SUGAS, ou seja, é gratuito. A família recebe uma cesta básica, os meninos, as meninas, que serão os nossos peixinhos, eles vão receber todo o uniforme completo, vale de transporte, a cesta básica, como eu já falei, o lanche, o almoço, se for necessário. Então, é tudo subsidiado pela companhia.